Valter, as imagens estão aí, vamos botar as imagens do acidente nas dunas de Búzios, na tarde de ontem aí? Volta aí para quem está no YouTube ver. Essa daí é os carros retorcando, já virado, para tirar das dunas. Tem a do cara em alta velocidade. E agora a imagem do carro capotando. Olha a velocidade que o cara vai. E a ideia é que estão disputando ali, né? E aí o cara simplesmente dá de lado, ó. Ó só, olha. Aí vai, puxa, olha que é quatro. E agora merda, ó, quatro capotadas. E era credenciado, né? As imagens estão aí. Não era turista, não era gente, sabe que é o Opel of Road. Era. Bora tirar, Valter, só um minutinho. Credenciado pelo DR para fazer esse treinamento. Tá, deixa eu voltar aqui. Há uns dois anos e meio atrás, a gente teve uma confusão em Nízia Floresta. Entre veículos 4x4 e esse pessoal que faz esses passeios, que virou moda, se me passar hoje, que já são mais de cem pageiros da cá, certificada pelo DR, para fazer esses passeios pagos com turista. Antigamente, esses passeios eram feitos em bugues, depois em Land Rover, e com o tempo, o pessoal começou a fazer nessas pageiros da cá. Há dois anos e meio teve uma confusão lá em Nízia Floresta. E o blog do BG publicou que algum desses motoristas, ou alguns, teriam rasgado uns pneus lá. E nós publicamos esse entrevero que aconteceu lá em Nízia Floresta. Um desses motoristas me ameaçou, mandou uma mensagem para mim, eu não tinha o telefone dele salvo, não sabia quem era. E a sorte é que ele foi muito rápido e conseguiu apagar, porque eu fui na fotinha para ver quem era e tinha uma foto de um 4x4. E na hora que eu fui dar o print, ele apagou e eu não consegui dar o print. Foi minha revolta. E na época eu não falei Nízia, hoje eu estou falando. E por que eu estou falando nessa ameaça que eu sofri há dois anos e meio? Porque essa turma aí, não todos, eu não posso generalizar, estão se achando os donos das dunas de Búzios. São agressivos, interrompem as pessoas que estão passeando ou fazendo trilha na região, e dizendo quais os caminhos que eles podem percorrer. Então, para começar, não tem proprietário. Segundo, eu fiz a seguinte pergunta no blog do BG na manhã de hoje. Qual o critério o DR credenciar um carro para fazer passeio? Esses motoristas passam por algum treinamento? E por que eu tenho que perguntar isso? Porque ontem, vocês viram as imagens, podia ter morrido aí 3, 4, 5 pessoas nesse passeio. Tem acontecido uma tragédia, não existe nada de fatalidade aí. Porque algumas pessoas estão me agredindo no perfil do blog do BG no Instagram, e no blog do BG, dizendo que eu estou sendo sensacionalista. E que isso que aconteceu nas dunas de Búzios ontem foi fatalidade. Não tem nada de fatalidade. Fatalidade é você atravessando uma rua e um carro vindo livre e atropelar. É você andando na calçada e um raio cair na sua cabeça. Fatalidade é isso. É um avião dar um problema, Deus me livre, cair e morrer todo mundo. E aí é fatalidade. Aí não. Aí é condução perigosa. E quem trabalha direito, a entidade deveria se pronunciar imediatamente. Porque esse motorista tem que ser suspenso nas atividades. Quais são os critérios para ter o certificado DR e a placa vermelha? De transportar e poder fazer passeio. Quais são os critérios DR? Tem reciclagem? Tem treinamento pessoal? Ou só basta seguir a turística, comprar o carro e fazer os passeios? Ficam-se as questões. Para depois não estarem chovendo no molhado. Chorando depois de que aconteceu. Não é a primeira vez. Não é a segunda vez. E se continuar desse jeito, vai morrer gente. Se isso fosse um cara, um jipeiro, um 4x4, estava buscando no meio da rua hoje. Esse cara devia ir a uns 80 quilômetros por hora nas dunas. Ainda achou pouco e foi fazer zig-zag. Num carro de ex-cumprido. Então o DR tem que se posicionar. E se quem faz passeio é sério e tem alguma entidade que represente, se posicione, meus amigos. Não seja penalizado por causa do inconsequente, não. Não existe fatalidade aí. Existe inconsequência. Inclusive, se pegar um delegado arraxado, o carro pode ser iniciado por tentativa de homicídio. E brincando, 80 quilômetros numa duna. Então precisa-se dessas respostas. Precisa-se as entidades se pronunciarem. Precisa-se de exigências antes que aconteça uma tragédia.